Pessoal, eu nem sei direito onde é que eu tô. Eu tô aqui pros lados de Rio das Pedras. Que merda! Jacarepaguá, barra, barrinha. Aí, o lugar é tão esquisito que nem rádio pega. Agora, tem uma rádio pirata... É... porra, aqui é pra entrar à direita? Não. Aqui à direita é condomínio. Rádio pirata é... Daqui, daqui. Quer ver? Eu ia falar que aqui é área de milícia, mas cada vez que eu falo alguma merda... Tá em hangar direto. Pinheiro tá aqui, pariu. Bom, passou um táxi. Quer dizer, o táxi deve estar lá. Se eu falar que é área de milícia isso aqui... Melissa, como diz o pessoal, né? Área de Melissa. Aí, daqui a pouco, vão me xingar lá no YouTube. Aí, o pessoal diz que vai me matar. Aquelas porra. É... Quando tu for lá, tu vai ver, eu vou te pegar. Todo mundo é maletão na internet. Vou te pegar, eu sou o bicho. Ó, esses dias, rapaz, eu filmei ali o... O Moço Santo Amaro, né? O cara mostrando a Força Nacional de Segurança que tá lá. Que agora vagabundo nem peida lá, né, rapaz? Porque vagabundo, veja bem, bandido mesmo não fica nessa de tirar onda e tal. O que fica tirando onda é o mão na bunda. O cara que não é porra nenhuma. E aí, ele quer tirar onda de bandido só porque tá na favela. Então, ele fica nessa de botar terror. Mas não tem... O cara vai me achar dentro da favela. Aí, fica ameaçando a internet. Não, tu vai vir, tu vai vir. Bom, aqui eu tô em Rio das Pedras, ó. Passando dentro de Rio das Pedras. Mas aí, as rádios não pegam, né, porra? Essas piratas pegam, ó. Como aqui tem muito nordestino, essas favelas, essas comunidades, basicamente, começaram com nordestinos. Então, tem... Pô, a Rocinha é assim, Vidigal menos, mas a Rocinha é predominantemente nordestino. Então, olha as rádios, olha as rádios. Castelo das Pedras, show Anitta. Escolata, o real! Castelo das Pedras é por aqui, aqueles paisão, né? Eita, meu irmão! Agora eu não sei que horas são, acho que são as 11 horas. Pô, tô louco pra ir pra casa, pô. A vitória é zoom, é assim, é assim, é assim. Música Pô, melhor ninguém me fazer sinal aqui que eu não vou parar com o passaguelo não. A garota com shortinho bem curtinho. Música O cara mosqueou, mosqueou e não me deixou passar. Não sei se vale esse sinal. Aqui eu não estou entendendo mais merda nenhuma. Eu só quero sair daqui. Música Eu acho que isso não é rádio pirata. Eu acho que é rádio comunitária. Pô, será que eu estou no lugar certo? Já nem sei mais nada. Olha o breu. Será que eu passei por aqui? Aqui não lembro. Eu estava conversando com o passageiro. Ele mora num condomínio lá na Jacarepaguá. Aí por aqui é mais rápido para ele. Aqui eu vou sair na barrinha. Aqui eu já tive um amigo que morou na barrinha. Ele trabalhou comigo. Ele trabalhava de madrugada no táxi. Ele trabalhava de dia e ele trabalhava de madrugada. E além de trabalhar no táxi, o cara se virava mesmo. Ele era caseiro. Ele e a mulher. A mulher cuidava da casa e ele cuidava do terreno. De uma casa da Florinda Bulcã. Aqui na barrinha. Um terrenão grande. Uma casa boa e tal. Aqui. E aí de vez em quando eu vinha trazê-lo aqui na... Aqui na casa e tal. E aí eu emprestei para ele uma churrasqueira. Era uma churrasqueira que era muito maneira. Uma churrasqueira não muito grande. Que ela tinha o formato de um porquinho. E ela era de alumínio forjado. E aí ele trouxe para fazer um churrasco uma vez na casa dele. Que eu emprestei. Acho que tinha ficado na mala do carro. Que eu tinha feito churrasco em algum lugar. E aí ele fez um churrasco para Florinda Bulcã. E ela se amarrou na churrasqueira. Pô. Pede para esse gaúcho me vender essa churrasqueira e tal. No fim, como eu estava fazendo pouco churrasco, eu peguei e dei para ele. Era um parceirão mesmo. Parceiraço. Não sei se ele deu para Florinda. Se não deu ficou na casa. De qualquer forma ele morava lá. Deve ter ficado na área de churrasqueira. Parceiraço. Era por aqui a casa da Florinda. Também não vou mostrar qual é. Mas é uma dessas aqui. Do lado dele. Também nesse breu não dá para ver nada. Agora essa área aqui também é meio esquisita. É. 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 Saí lá. Saiu Barra e já estou no caminho de casa. É ruim você andar nos lugares que você não conhece. Pedras. Fone 3,4. Ó. Rio das Pedras. Andréia 3,2. Uma vez eu estive aqui. Saindo aqui. Exatamente nesse caminho. Aí rapaz. Peguei três camaradas rapaz. Eu digo. Pô. Não tem que ter preconceito. Tem que pegar o pessoal. Rapaz. Eles me levaram numa favela aqui. Que eu não sabia que tinha favela aqui. No Itaiangá. Favela de Morro. Favela de Subida. Eu acho que chama-se Mutele. Mutele. Mutamo. Sei lá. Uma porra assim o nome da favela. Rapaz. É de um lado. Você entra num condomínio. Condomínio bacana e tal. Tem umas casas boas da frente. E lá em cima fizeram uma favela. Mas é muito grande meu amigo. Pô. Será que eu estou no lugar certo? Acho que estou. Pô. Vou sair em algum lugar. Pô. E... Aí quando eu cheguei lá em cima. Começou a subir, subir. Pô. Aí começou a pintar os negros armados lá. Tudo de fuzil e tal. Fuzil grande. Metralhadora daquelas... Até metralhadora Uzi. Que nem se usa mais. Tem um cara com uma Uzi lá. Que é uma metralhadora israelense. Que na década de 80... Estava na 70. Então se usava. Agora não tem mais. Agora tem armas mais modernas. Bom. E aí rapaz. Os caras que estavam calminho no táxi. Rapaz. Ficaram... Uma onda meu amigo. Tentando botar terror e tal. Pagaram direitinho. Que eles não são bons. Não vão querer morrer lá em cima né. Ninguém deve. Ninguém dá calote em taxista. Dentro de comunidade. Isso aí o tráfico não permite. Entendeu? E os caras sabem que eles não são trouxas né. Eles não vão se aventurar a dar um calote. Que a gente vai lá na boca e cobra. Aí o negócio fica esquisito. Engraçado. De lá pra cá como eu vinha conversando. Parecia que o caminho era mais curto. Mas é longo mesmo. Eu acho que eu não cheguei na barrinha ainda. Não sei lá onde é que eu tô. Olha o breu. Olha o breu. Vocês estão enxergando alguma coisa? Merda alguma né. Agora eu vou filmar até lá na frente. Enquanto eu não sair. Pelo menos se acontecer alguma coisa. Tá registrado. Alguém chega. Liga o celular e diz. É mesmo. Ele ainda conversou muito antes. Ah, tô no caminho certo sim. Eu lembro desse muro aqui. Lembro desse muro quando eu vinha trazer o meu amigo. Não lembro de ter passado daqui pra lá. De lá pra cá não. A gente que lá pra cá. A gente não vê direito o muro não. E é pena rapaz. Às vezes. A gente tem um parceiro bacana e tal. E a vida anda tão rápida. Aí vai deixando pra trás. Cada um tem as suas coisas né rapaz. O fato de morar também não morar muito perto. Você acaba perdendo o contato. Infelizmente. Um camarada sensacional. Sensacional. Parceraço mesmo. Parceraço. Muito quebra-mola aqui. A rádio pirata agora saiu do ar. Ela só pegava naquelas imediações. Então era rádio comunitária mesmo. Que ela tinha propaganda do governo. Propaganda. É. Do governo. Não vai entrar em rádio pirata né. É. Já tá pegando ó. Já tá pegando a tupita ó. Pronto. Mas não tava pegando lá. Tinha muita interferência lá. Aqui eu já tô quase chegando eu acho né. Eu tô quase chegando desde lá de trás. Deu pra notar né. Aí eu indo pra lá o cara permitiu que eu abastecesse né. Eu peguei ele aonde. Nem lembro mais. Pô a gente roda tanto que... Hoje eu rodei bastante. Eu andava meio preguiçudo. Agora eu acho que vou ter que trabalhar mais sabia. Bom agora eu já me achei. Pera aí. Vamos ver se eu chego ali na frente. Ó o cara jogando pro lado de cá. Esses lugares não tem nada pra fazer né. Ou o cara fica dentro de casa ou fica naquelas biroscas ali. Tem um monte de gente na birosca ali. Ou o cara fica vendo a novela em casa né. Big Brother. Tem muita alternativa não. Caramba não chega nunca. Também não dá pra correr muito nessas comunidades não. Tem que passar um cara de bicicleta agora. Passa um cara de bicicleta qualquer coisa eu tô top top. Mas que dá vontade pra sair logo ó. Aqui eu tô chegando mais num povoado aqui ó. Parece aqueles povoados onde chegava o Django. Falando em Django pessoal. Eu comentei no blog que vi o Django né. É...